O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome E você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas o cheiro fica Eu não chamo mais o mesmo amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu não chamo mais o mesmo amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome E você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas o cheiro fica Eu não chamo mais o mesmo amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o mesmo amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o mesmo amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu 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 é todo seu avisa ao próximo que não tem próximo depois de eu E nada meu é todo seu 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 E nada meu é todo seu